Entre 19 e 23 de novembro, o estado de Minas terá sede do 8º Enconasa, Encontro Nacional do Semiário do Brasileiro, e a cidade escolhida para a sede em Januária. As comissões que planejam este evento reuniram-se na cidade. Durante dois dias, aproximadamente, 50 pessoas participaram da reunião das comissões que irão organizar em Januária o Encontro Nacional do Semiário do Brasileiro. É um momento importante que a sociedade civil brasileira, do Semiário do Brasileiro, se reúne para avaliar as políticas públicas, os programas que o governo federal vem desenvolvendo nesta região. É um momento também para mostrar as contradições dessas políticas, que por hora apoia grandes investimentos, grandes empreendimentos. E, por outro lado, nós temos milhares de comunidades, de agricultores e agricultoras familiares, que, com pouco ou nenhum investimento, vem desenvolvendo estratégias de convivência com a seca. A expectativa do Enconasa é muito grande. Valdeci saiu de turmalina somente para participar da reunião de preparação. E aqui nós estamos tratando de algo que está na nossa responsabilidade, porque o Enconasa hoje recai a responsabilidade para a ASA Minas Gerais. E, como membro dessa rede, não poderia deixar de contribuir, mesmo andando 480 quilômetros para chegar aqui, mas a instituição a qual pertence, o CAVE, também aposta e acredita nessa ação. A reunião é isso, para a gente preparar e para a gente fazer um grande Enconasa, mostrar a Januária, mostrar a região, mostrar o Semiário do Mineiro para os demais estados do Nordeste. Então, eu vejo que essa reunião está extremamente positiva, porque nós estamos tratando de questões práticas do dia a dia que vai acontecer na Enconasa. As comissões têm respondido positivamente, e a gente imagina que esse vai ser um dos melhores encontros que a articulação do Semiário vai realizar. Minas Gerais, com certeza, vai mostrar todo o seu acolhimento, a sua alegria, as suas particularidades gastronômicas. E a gente tem avaliado positivamente que aqui as comunidades, as organizações aqui de Januária, têm apoiado significativamente para que o evento seja um sucesso. O Estado de Minas receberá o encontro pela primeira vez. E Januária foi a cidade escolhida para sediar o encontro nacional, tendo a Caritas de Ocesana e a Januária como a anfitriã. E tendo Januária como sede, logicamente, a visão é maior para a nossa região, não só para Januária, como para todo o Norte de Minas, com todo o Semiário do Mineiro. Logicamente, vamos ter mais apoios. E a gente também, no Enconasa, traz o debate com os governos municipais, estaduais e federais, principalmente o governo federal, que vai estar presente nesse evento. Então, eu acho que para a nossa região é muito rico e muito importante esse evento aqui esse ano, que vai ser de 19 a 23 de novembro. E a gente já está nos encontros preparatórios, que a gente pretende receber aqui 600 delegados, 600 pessoas delegadas de todos os estados do Nordeste e de Minas Gerais. E aí